O adolescente foi trazido aqui para a UPA do Brasicom por volta de 10 e meia da noite. Mas a família só ficou sabendo o que tinha acontecido por volta de 11 e meia. Segundo testemunhas, um carro prata chegou aqui com algumas pessoas e deixou o rapaz ali na recepção. Logo em seguida, essas pessoas simplesmente desapareceram. Quando constataram a morte do adolescente, o corpo dele saiu daqui e foi direto para o Instituto Médico Legal de Aparecida de Goiânia. A família esteve lá no local, mas a mãe preferiu não dar entrevista. Ela contou apenas que o filho saiu de casa para visitar um colega, um amigo. Mas disse que sabe pouca coisa do que teria acontecido depois. O jovem foi morto com um tiro no peito. Agora a polícia quer descobrir quem são essas pessoas e usar as imagens de câmeras de segurança aqui do local para tentar identificar quem trouxe o adolescente aqui para a unidade de saúde.